Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu sempre gostei de fazer o negócio, fazer sempre muito bem feito o que fizesse. O Brasil hoje em dia, nós chegamos a ser os maiores exportadores de carne por causa da qualidade desse gado que foi sendo produzido. Nós começamos com o gado VR, que era o descendente do Carvat, e depois com o gado Taj e Godavari. Na realidade, com os três touros que fizeram a base do gado Nelore aqui. Nós começamos a ver que o gado estava ficando muito consanguíneo. Na década já estavam concentrados nessas linhagens. Aí então eu achei que era hora de buscar na Índia um novo gado lá que pudesse contribuir para o gado que já era desenvolvido aqui. A dificuldade foi muito grande. Não havia infraestrutura nenhuma lá. A gente teria que construir tudo lá. Para se comprar as vacas era um sacrifício também. Não tem cerca, não tem nada. O gado está solto. Numa aldeia, ele aceitou. Tá, então eu vou vender a vaca. Ah, então tá, nós vamos pegar um caminhão para levar. Ele falou, não, só amanhã. Ficou a noite inteira rezando com a vaca. Pintou a vaca inteirinha. Pintou os chifres. Botou aqueles colares. Preparou como se fosse uma noiva para um casamento. Aí sim, agora eu entrego para vocês. Hoje em dia tem 21, 22 anos que começou esse trabalho. Então esses embriões chegaram aqui há sete, oito anos no máximo que eles chegaram aqui. O Brasil em 71 acho que não conseguia, não exportava nada, não tinha exportação quase nenhuma. E hoje em dia nós chegamos a ser os maiores exportadores de carne por causa da qualidade desse gado que foi sendo produzido. Aí começamos a fazer exposições com sucesso muito bom. Nós encerramos no ano como melhor expositor e o melhor criador. Aí eu resolvi parar com a exposição. Entramos no leilão do Orestinho e trouxemos o leilão para a Mata Velha. Aí ficou o nome de Elo de Raça. Acho que qualquer negócio é ou para frente ou para fora. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.